A companhia Google assinou nesta segunda-feira um acordo para obter a eletricidade de pequenos reatores nucleares, com o objetivo de ajudar a alimentar sua inteligência artificial. O acordo para comprar energia de reatores construídos pela Kairos Power veio apenas algumas semanas após a notícia de que a usina de Three Mile Island, local do pior acidente nuclear dos Estados Unidos, irá reiniciar suas operações para fornecer energia à Microsoft. Acreditamos que a energia nuclear tem um papel crítico para desempenhar no apoio ao nosso crescimento limpo e na entrega dos avanços da IA, afirmou o diretor sênior de Energia e Clima da Google durante uma coletiva de imprensa. Nenhum detalhe financeiro foi divulgado. Gigantes da tecnologia como Microsoft, Amazon e Google estão expandindo rapidamente suas capacidades de data centers para atender as necessidades computacionais da revolução da inteligência artificial, enquanto também buscam fontes de eletricidade em todo o mundo. Mas a tecnologia ainda está em seu estágio inicial e carece de aprovação regulatória, levando as empresas a buscar opções de energia nuclear já existentes. A energia nuclear tem opositores ferrenhos devido a preocupações sobre o descarte de resíduos radioativos, o potencial de acidentes catastróficos e os altos custos associados à construção e desativação das usinas.